Ela tá andando Essa é toda a neve? É, ela tá andando Faz ela andar, faz ela andar Esse é o caderno da Elva? É, ó Parece que tem que olhar tão grande Ela tem que andar assim, ó Assim, ó Ela andando Agora eu Deixei É o castelo, filha É a parede do castelo, assim, ó Olha Não vai mesmo que eu vá ajudar É de longe tudo Parece ser bem menor Esse é o caderno da Elva Deixei a ela e ela tem fé Não vejo meu perdão Olha o peito aqui, Baba Não vejo meu perdão Não vejo meu perdão É o que eu vou pegar A liberdade que me bradãi Me deixou Me deixou É o que eu vou pegar Me deixou Me deixou Me deixou Não vejo meu perdão Depois a gente vai cantar a música do Olavo Obrigada 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 Obrigada